Música Aqui é o semelheiro então E quando começou esse semelheiro aqui? Aqui há 3 fechas Está riquíssimo É o primeiro Ah, o primeiro Quando há sembrado aqui? Quanto tempo tem esse semelheiro? Esse noviembre? Noviembre? No, esse aqui é o lunes? Esse aqui? Esse tem como 12 dias Doce dias Que coisa linda E aqui com 12 dias aqui já está quanto? Quanto quanto se queda listo? 45 dias mais ou menos? Não, aqui está como 20 24 dias 24 dias Ah, esse 24 dias? Para passar Não, mas por exemplo Aqui tem 12 dias Que sembrou Há 12 dias Levantam 12 para passar por aí Ah, mais 12 para passar por aí Mas como você passa de aqui? Dessa parte aqui? Saca plantita a plantita Saca plantita a plantita Com 12 dias Eu posso segurar? Eu posso segurar? Eu posso segurar? Eu posso segurar? 15 dias 15 dias E com 24 dias Mano a mano Uma a uma Passando para cá? Uma a uma Para preparar Esse é um sustrato Especial Sim 같은 Especial Aqui Mantenho Especial Os povos Não Cerca Tem Pode ser E esses já estão com quantos dias? 24 dias? 24 dias, sim. Essa aqui estava mal, mas geralmente vem mais pequena aqui, de 24 dias. Uma por uma, cada agulha. E assim sucessivamente, até chegar a todos. Muito bom. Então tem um controle muito forte, porque quando esse aqui fica pronto 24 dias, há muitas plantas aqui. São 24 agulhas. São... 128 agulhas. Aqui tem 128. E uma pessoa... 30 bandejas por dia. 30 bandejas por dia. Sim, para a tarefa. 30 bandejas por dia. Uma vez que está aqui, com 24 dias, passa para aqui. com a tarefa. Com a tarefa. Com a tarefa. Aqui temos 32... 36 dias. 30... Depois dos 24, mais 30. Depois dos 24? Depois dos 24, mais 30. Mais 30, 34. Para ter o quê? Como quase 60 dias. Não mais que 60 dias. Não mais, não mais. Essa aqui tem quanto tempo? O outro. O último aqui. Ah, o último? Sim. Aqui o pequeno. Passa para aqui depois. Então não chega a 60 dias. Não. 54. 54. 24, mais 30. Como você disse. É muito interessante. Porque cada região tem sua peculiaridade. Por exemplo. Eu nunca vi plantar tudo de uma vez. E trasplantar para outro. Uno a uno. Com a mão. E com a mão. E ainda esta última. Se saca o melhor. Sim. Só o melhor. Então a planta que chega ao campo. É a melhor. É a melhor. É diferente. É distinta. É o melhor que vai ao campo. Para que? Para segurar mais. Se eu vou plantar 5 mais. Quero para 6. Sim. Para não plantar. É o melhor. Sim. E agora? Que época? Oh! Eu disse que eu não vou plantar agora. Mas nós vamos plantar. Vamos plantar. Ah! Você vai plantar tudo isso? Por que? Porque viramos um mundo para caber. Porque não cabe mais? Porque não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. É que eu vou plantar 5 mais sanas. Porque nós vamos plantar 4. Sim. E qual é a melhor época? Quando começa a ser esse semestre? Quando começa a ser? Nós começamos em setembro. Em setembro. Em setembro. E aí começamos. E a recoleção começa agora em... Como em enero? Já temos um. Nós estamos chegando aqui no ano. Já está começando a recolecer. Seja, galera. Uma das! ... ... ... ... ...